Olá, eu sou a Etienne, professora do Sesc Deodoro, e vim convidar vocês a participar do projeto Movimente-se. E hoje a gente vai fazer uma aula de ritmos carnavalescos. Afinal de contas, não teremos o nosso carnaval presencial, mas podemos fazer o nosso carnaval em casa. Vem comigo? A gente vai agora fazer uma coreografia bem facinha de uma música bem conhecida de todos vocês. O Bicho Terra, todo mundo já dançou o Bicho Terra. Então, vem comigo que me acompanha. Vai fazendo zigue-zague para o lado. Vamos lá! Vamos lá, gente. Para frente. Olha o bim-brim-bom. De novo. O zigue-zague para o lado e para o outro. Preste atenção que a gente vai bater uma palminha agora, hein? Vamos lá! Agora é só repetir, tá? Olha o zigue-zague. Vamos lá! Olha o zigue-zague. Olha o blim-brim-brim. Bem facinho, né? Prepara para o zigue-zague. Vai fazendo zigue-zague. Afasta o sofá, para a sua família, com os amigos. Zigue-zague. Vai fazendo zigue-zague. Vai fazendo zigue-zague. Zigue-zague. Pega na mão da bim-brim. Bota a bim-brim. Bota a bim-brim. Vamos viajar. Não se preocupa com o zigue-zague. Está bonito. Aqui está bom demais. Quem não entra no bicho vai ficar pra cá. De novo. Zigue-zague. Quem não entra no bicho vai ficar pra cá. Quem não entra no bicho vai ficar pra cá. Zigue-zague. Viu? 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 É fácil? É só repetir. Ok. Gostaram? Agora a gente vai pra próxima música. Dá pause. Para, 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 para. Vocês cansaram aí? Porque aqui deu pra cansar um pouquinho. Mas agora eu quero convidar vocês a requebrar no som do Léo Santana. Solta o som. Bem passivo. Um lado e para o outro. E vocês estão três. Um. Dois. Um. Prepara. Ó. A Santinha perdeu o juízo. Para um lado e para o outro. Dois. Dois. Repete. A Santinha perdeu o juízo. Estamos no carnaval de Salvador. Tira o pé do chão, galera. Agora presta atenção. Um. Frente. Lado. Lado. Frente. Frente. Só isso, gente. De novo. Agora vocês vão mostrar o requebrado de vocês e eu também. Oi. Balança o bumbum. Vamos pro outro lado. Vamos lá. Vamos lá. 'so e você também. Vamos pro outro lado. Acho que vai ficar muito bem. Vamos pro outro lado. Um. Oito. Troca. Para frente. Vamos lá. Para frente. Tô. Para frente. Para frente. Vamos lá, pastéis Vamos lá, meninas Rapazes, mostram o requebrado de vocês Respira Aproveita para respirar Respirar nesse momento Aponta para a tua amiga aí Que está do teu lado Assistindo o vídeo Vamos lá, respira Respira Vai começar babado de novo Respira Puxa, solta o nariz Solta, pelo amor Respira De novo Dois E agora? Vai Para o lado Para o outro Para frente Para frente Feche o quadril Oi Oi Muito bem E aí, gostaram? Gente, cansaram? Porque ok, já cansei Mas ainda tem muita música Vamos lá E aí, pessoal? Foi só hidratar Porque é importante que a gente se hidrate Durante a atividade física, ok? E agora a gente vai gravar mais uma música Espero que vocês tenham gostado E essa vai ser bem legal Porque todo mundo conhece essa música Vamos lá Bem facinho, ó Todo mundo conhece Agora a gente vai girar, ó De um lado para o outro É só jogar o pézinho para trás Vamos lá, gente Isso Atremidinha Atremidinha Só repetir A mesma coisa Prepara para a atremidinha, hein? Isso Oito passo, ó Girou É bem facinho É um meio giro Só repetir Só repetir agora, gente Prepara para o refrão, hein? E a revoada Passinho que todo mundo conhece, né? Não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Não pode até beijar Vamos lá Vamos lá no revoar Vai Tá bonito Vamos lá A requebrada Muito bem Gente, eu espero que vocês tenham gostado Essa foi o nosso projeto Movimente-se E a gente quer que vocês, se possível Compartilhem esse vídeo Coloquem nos stories Marquem o SescMA Para ele recostar Um grande beijo E até a próxima